Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale. Seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS. E galera, hoje bora para mais um farm do orgulho, beleza? Como vocês sabem, eu já fiz o vídeo de sumo, então eu não pude ver o check-in aqui com vocês, tá? Vou clicar aqui, nada mudou, tá? Padrão. Mesmo jeitinho. Tranquilo. Vamos começar também pela caixa de entrada, tá? Padrão. Como a gente sempre faz, beleza? Beleza? Pote de vigor, massa. É... Tava rolando sempre. Bora ver quantas dimas. Duas dimas. Foi até rápida a manutenção de hoje, né? Se não me engano, teve uns probleminhas aí. Tava dando no fórum. Bom galera, isso aqui é perfeito, tá? Se continuar assim até depois do evento, vai ser ótimo. Principalmente a ampulheta. O resto pode até tirar essa moeda da gruta, tá? E esses 300 diamantes, acredito que a gente foi beneficiado, tá? Porque eu acho que ninguém foi prejudicado ali por sumorar no Gauter. Eu não sei se rolou algum problema no banner da Matrona em si. Mas se eu não me engano, foi só no do Gauter, tá? Que rolou... Que a Matrona foi pra lá, diminuiu a hate, algo do tipo assim. E... Então eles deram 300 diamantes, tá? Acredito... Eu espero muito que ninguém tenha sido prejudicado, tá? Principalmente aquela galera que, né... Sei lá. Acho bem improvável o pessoal ter sumurado no banner do Gauter assim que saiu da Matrona, tá? Então eu acredito que poucas pessoas foram prejudicadas, tá? Bora pro quadrinho. É... Padrão, tá? Não mudou nada. Aqui continua o boys. Do mesmo jeitinho. É... Aqui o evento. Conclusão. Essa aqui é a mais morrinha lá. Tá dando um diamante. Faça todo dia, pelo amor de Deus, tá? É... Bora ver se trocou aqui o material do King. Se renovou. Se dá pra gente pegar mais. Provavelmente não, né? Seria muita apelação. Tá bloqueado ali os pingentes, então... É isso mesmo, tá? Bora continuar dando uma olhada. Comissão de resgate. O capítulo que eu ainda não fiz. Chefe de ano e modo lenda. Já vamos conversar sobre isso. Tá. Aqui tá do mesmo jeito. Padrão. Gauter. Pô, galera. Uma coisa que eu sinto falta é eventos de desconto de skin, né? Até hoje, nada. É... Da Vila, tá? Por favor. Faça pra pegar uns pingentes. É... CR, presente SSR e R, tá? Vale bastante a pena. E... Essa semana é a semana de desconto. Então, se você tá precisando de cálice, é uma boa aqui na Batalha de Chefe. E no modo inferno, você tem chance de pegar a Pedra de Despertar. Então, se você estiver passando mal aí, tiver muito pote de vigor, eu acho que vale muito a pena, tá? É... E basicamente, daqui do quadro é isso, né? Não tem nada demais. Vou fazer aqui o meu check-in com vocês. Mas, cara, esses diamantes aí caíram muito bem, tá? É... Eu acredito que poucas pessoas foram prejudicadas. Isso aí foi mais benéfico do que maléfico, acredito, tá? Porque saiu o banner da Matrona, acho que, em geral, ia sumorar na Matrona. Não no Gauter, né? Mas, enfim, tá? Espero que ninguém tenha sido prejudicado. De verdade mesmo. E... Beleza, renovou aqui o passezinho do Hulk. Ah, não. Ainda tá do mesmo jeito. Tem até que umas missões pra concluir. Né? E... Beleza. Bora. Mais um especial aqui. É... Evento de batalha, galera. Quatro diamantes. São dois eventos, tá? Façam. Muito importante aí. É... Bora aqui também. Olha o curso de treinamento. Deixa eu logo abrir aqui. Só pra eu não perder a chave, né? Pra continuar contando logo. Pronto. É... Chefe final aqui. O Raul aqui. Bora ver qual é. Quais missões? Conclua com o máximo de PV restante. 700 mil. Cause o máximo de dano possível em inimigo. Conclua usando o menor número de habilidades. Conclua com o menor dano sofrido por todos os aliados. Sem barreira. Conclua com a menor classe de combate possível. 250 mil. Não. Ok, né? É... Raul da fama aqui. Então é isso, galera. Já vai rolar vídeo aqui, tá? Bora dar uma olhada na lojinha dela. Bora lá. A lojinha... É... Hum... Meio meh, né? Mas enfim... Foque no martelo, tá? E na bigorna... Eu acho que é o mais importante. O resto você vai pegando de boa. Martelo... Martelo, bigorna e pedra ruxa, tá? Pedra ruxa e martelo. Na verdade você foca. E depois você pega a bigorna e os pingentes. Enfim. Esse aqui é meio chato porque você tem que farmar diariamente, né? É... Vim pegar aqui diariamente. Então não dá pra zerar a lojinha de uma vez. Mas... Então faça todo dia pra poder zerar a lojinha, tá? E já era. É... Basicamente é isso, né? Em relação... A loja aqui... Sem descontos até hoje, tá? Infelizmente. Tá normal. É vento? Ó, chegou as skins da... Da garota aqui. Mas eu não tenho ela. Triste. Faz parte. É... Bom... Acredito que é isso, né? De... De novidades, assim. Agora vamos falar do... Do padrão mesmo que a gente fala toda semana, né? É... Deixa eu ver... Nenhum... Será que nenhum andar aqui? Nenhum andazinho. Nada assim de... Oh, meu Deus, tá? Então... Bora dar uma olhada no banner. Aqui, galera. É... Na moral, façam um favor pra conta de vocês. Eu vou dar uma reforçada aqui. Pra galera que... Sei lá, talvez não assistiu o último vídeo. Mano, vale muito a pena somar nela por causa do pássaro e das outras criaturas que podem vir futuramente. Então... Peguem a matrona. Nem que seja 1 barra 6 mesmo. Como eu fiz, tá? Infelizmente, eu dei meio que azar. Mas é isso aí, tá? E também, outra novidade que chegou aqui nos banners foi esse banner aqui, ó. Esse banner novo, tá? É... O bannerzinho aí... Que vai ser o novo SSR, né? Em breve... Eu tô com um ticket aqui, né, velho? Vou juntar aqui pra mim e fazer uns filmes com vocês, tá? Nesse novo banner. Beleza? É... E beleza. Bora aqui pra... Pra nossa... Pro nosso próximo assunto, que é... Hortuzinho, tá? Chegou. A relíquia sagrada do cara. Muito top aí. Dicas de passagem. É bem da hora o efeito dela, tá? Se o herói sobreviver com o PV inferior ou igual a 20%, remove debuffs e o herói recupera totalmente o HP, tá? Então, limite uma vez. Então, é estilo Rugal ali. Pra quem sabe... Pra quem tem o Rugal do Koff. Depois que ele perde uma quantidade certa de HP lá, o HP volta, fica a fusão. Então, é basicamente essa a relíquia dele, tá? E ajuda muito, porque ele é o tanque do time, então... Nessa ele ficar quase morto ali, ele vai recuperar o HP inteiro e você vai ter que bater nele de novo, tá? Pra tirar o máximo de HP possível. E é isso, galera. É bem bonita essa manopla dele, né? Diga-se de passagem. Mas, enfim... É... Bora aqui pra... Pra lojinha. E finalizar o vídeo, tá? Que basicamente é essas as novidades. Beleza. Mas, em relação à loja aqui... É... Em relação aos personagens aqui de cima... Acho que, na minha opinião, só o Starossa que tá valendo aqui no momento, tá? E aqui embaixo, galera... É... Com certeza os festivais valem a pena, ainda mais os que você não tem... Scanoban, Merlin, Elisa, né? Mas, em relação aos itens aqui, que são uma parada nova, né? Acredito que essa pedra... Que é a que redefine lá pra você pegar mais... É... Pra você pegar mais... Aqui na relíquia, tá, pedrinha? Bora, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Vamos dizer que você já fez aqui. Tá? Finalizou a parada aqui. Pegou as suas três pedras, né? Beleza. O que você vai fazer? Você vai comprar aquela pedrinha lá. Ih, mas são dez. É isso mesmo? São dez pra você redefinir. Se for dez, não vale a pena, na moral. Dez pedras é muita coisa. E aqui só comprar uma, velho. Uma. Ih, não sei se vale a pena ou não, hein? Duas. Duas... Duas moedas de festivais. Hum, não sei, velho. É, galera. Acho que não vale a pena, tá? Eu ia falar que valeria a pena se fosse uma só. Mas são dez, né? Então... Não sei. Acho que não vale, não. Enfim. Compre uns festivais que você não tem aí. Scano é um dos melhores, junto com o Ban ali. Então é com vocês, tá? Bora aqui pro evento. Ô, moedinha de ouro, tá? Eu guardaria pra moeda de Super Awakening ali, pra dar de Super Awakening. Mas, caso você não tenha algum personagem que vai aparecendo aqui na promoção, sempre. Vai pegando, tá bom? Pra você ter as duplas dos personagens. Todos os personagens da loja. Beleza. Moeda de prata, tá? Padrão. Só pote de vigor. No máximo, se você estiver no desespero aí. De pingente. Acredito que até vale. Se você estiver muito, tipo eu, aqui, acima de mil. Comprar essas chavezinhas aqui de masmorra. Mas eu não aconselho não, tá? Mas se você estiver muito no desespero mesmo de pingente pra o personagem, tá? E amizade padrão, tá? É a chave da masmorra. E... Quando você estiver passando fome ali no PVP também, você vai e mete o louco e compra uns passes, tá? Basicamente é isso, galera. Tem muito mais o que falar não, tá? É... Atualizaçãozinha maneira. Em relação, ó... As... As... As diárias estão estão normais também. E... É isso, tá? É... Deixem aí nos comentários se você vai sumorar na Matrona. O que você acha da Matrona, tá? E me diz aí se você foi prejudicado, véi. Sobre esse... Esse bug que rolou aí no jogo. Assim que saiu a atualização, eu só entrei um pouco depois, tá? Eu achei... Bom, eu fico até feliz de ter entrado um pouco depois. Pra não ter sido prejudicado de alguma forma, tá? Que vocês estão ligados que toda vez que sai banner, assim, num horário melhor que esse, né? A gente sumou na mesma hora, tá? Que... Que isso aí é a atualização. Bom, galera. Então é isso, tá? Se inscreve no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. É... Se eu esqueci alguma coisa, deixe aí nos comentários. Acredito que não. Te falo de tudo, tá? Pensei que tinha vindo mais coisas essa semana, mas não. Veio padrãozinha. Infelizmente veio bugs, tá? Veio esse bug aí que rolou. Espero que vocês não tenham sido prejudicados. E... E acredito que... Se você não foi prejudicado, foi até bom, né? Você pegou 300 diamantes. E basicamente o banner da Matrona não tá saindo de graça, né? É... 212 diamantes se você finaliza o banner. Então, galera. Aproveitem, véi. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like e aquele abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.